Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Mano Palmeitão e atendendo ao pedido do nosso hipermembro JCGamesDesar, hoje vamos explicar a razão pela qual Sonic CD se passa depois do Sonic 1. Durante muito tempo, os fãs debateram onde Sonic CD se encaixava na cronologia dos jogos do Sonic, o que levaria a muitas teorias e debates, no entanto, após o lançamento da coletânea Sonic Orange, ficou oficializado que Sonic CD se passa depois de Sonic 1 e antes de Sonic 2, confirmando a especulação mais aceita dentro da fanbase. Mesmo oficializado, muitos jogadores protestaram a informação, sendo que alguns defendem que ele se passa depois do Sonic 3 & Knuckles e antes de Sonic 4 Episódio 1, enquanto outros, mesmo que poucos, já acreditam que se passa depois de Sonic 2 e antes de Sonic 3 & Knuckles. Se formos bem atentos, é possível perceber com certa facilidade que o Sonic CD se passa depois do Sonic 1 e antes do Sonic 2, mas para aqueles que ainda tem dúvidas, hoje vamos esclarecer de uma vez por todas essa questão em 4 pontos. Então já vai deixando seu gostei que me ajuda a dar mais a divulgação, e sem mais delongas, vamos lá! Número 1. A ausência do Tails O ponto mais evidente de todos. O Tails surgiu em Sonic 2, e desde então, ele acompanha as aventuras do oriço, ficando junto com o azulão no Sonic 3 & Knuckles, Adventure, e tendo uma campanha solo no Sonic Adventure 2 pela evolução de sua personalidade, que, no longo prazo, foi ficando cada vez mais independente. No Sonic CD, ele não aparece e nem é mencionado na história, tendo apenas uma arte secreta que diz Te vejo no próximo jogo, que muito provavelmente foi incluída de última hora. Isso acontece porque Sonic CD e Sonic 2 foram desenvolvidos ao mesmo tempo, só que Sonic 2 foi para uma equipe que estava nos Estados Unidos, e o Sonic CD foi para uma equipe do Japão. Ou seja, mesmo Sonic CD saindo alguns meses depois de Sonic 2, ele não foi desenvolvido pensando em continuar a história de Sonic 2, e sim a do Sonic 1. Portanto, se o Tails não aparece seguindo Sonic no lançamento original, e é uma aventura em que temos apenas o oriço, esse é um indício bastante forte de que Sonic CD se passa antes do Sonic 2. Até porque, se a história fosse depois, teríamos o Menino Raposo ao lado do Sonic. No entanto, é importante ressaltar que no relançamento do game posteriormente, e no próprio Sonic Origins, incluíram o Tails jogável, mas apenas como um extra. Pois na aventura lançada para o SEGAR CD, ele não existia. Número 2 Amy Rose A Amy Rose viaja para o Little Planet buscando seu ídolo, Sonic, por ele ter ficado famoso como o herói que salva os animais. Isso nos indica que a história do Sonic CD se passa logo após a do Sonic 1, já que é nesse game em que vemos o Azulon salvando o mundo pela primeira vez. No entanto, é importante ressaltar que o manual japonês do primeiro game também diz que aquela não foi a primeira vez em que houve um encontro entre Doutor Eggman e o Horício, já que o cientista diz que o herói sempre aparece para estragar os seus planos. No entanto, se considerarmos que Sonic 1 é o início de tudo, que o Tails não aparece no CD e que a Amy admira o mascote por ele salvar o mundo, fica bem evidente que o Sonic CD se passa depois do 1 e antes do 2. Número 3 A ausência do Super Sonic Esse ponto não é tão forte quanto os dois anteriores, mas a partir do Sonic 2 virou uma tradição ter sempre o Super Sonic na história, enquanto no Sonic CD não temos nem ao menos as esmeraldas do caos, mas sim as Timestones. Mesmo não sendo uma prova tão forte, é mais um indício de onde se encaixa essa aventura. O único ponto é que essas pedras do tempo deveriam aparecer novamente na saga principal. Já imaginou se o Silver viajasse no tempo com elas assim como acontece nas histórias em quadrinhos? Seria muito legal. Número 4 A oficialização no Sonic Origins É verdade que nem sempre devemos confiar em tudo que vem oficialmente até nós. Afinal, na década de 2010, a Sega dos Estados Unidos chegou a declarar que a aventura do Knuckles no S3K se passava ao mesmo tempo que a do Sonic e Tails. Sendo que, se observarmos a aventura de Kizhna, vemos facilmente que se passa após, tendo diversas evidências que comprovam isso e não sendo nem mesmo uma questão. Por outro lado, no caso do Sonic CD, fica bem evidente a posição dessa aventura na timeline. E o Sonic Origins confirma o que a maioria dos fãs já sabiam. Até mesmo aqui no Planeta Sonic, colocamos CD entre o Sonic 1 e o Sonic 2, muito antes do lançamento desse game. Definitivamente, o Sonic CD se passa depois de Sonic 1 e antes de Sonic 2. E você, concorda com o vídeo? Acha que o Sonic CD se passa em algum outro momento da saga? Diga aqui pra nós nos comentários. E esse foi o nosso vídeo explicando a posição de Sonic CD na linha do tempo da franquia. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir um vídeo, além, claro, de nos ajudar a continuar esse Sonic. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho